O Parlamento é a casa das leis, é a casa do povo. As Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, o Congresso Nacional têm a incumbência de fazer com que o poder público possa estar cada vez mais próximo da população. E assim é o nosso Parlamento. Além de fazermos leis, de fiscalizarmos, também apoiarmos o Executivo, trabalharmos em harmonia, havendo respeito de cada posição, mas de trabalharmos em harmonia para que as coisas possam acontecer voltadas para a população, fazermos aquilo que a população espera. E o Parlamento tem essa função. Por isso é importante, aqui é a casa do povo, é onde se encontra a ressonância para você atender aquilo que as pessoas precisam.